muito bom dia pessoal marcelão da xj aqui mais uma vez mais um vídeo pra vocês desculpa tem tem sido mais ou menos eu acredito que faz um pouco mais de uma semana que a gente não possa um vídeo novo então peço que realmente me perdoem por isso existem razões que eu vou explicar agora mesmo mas tá tudo bem vamos lá é isso aí antes de mais nada gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês que têm comentado os vídeos eu tenho visto dia após dia que os vídeos estão recebendo continuam recebendo comentários e eu fiz uma configuração agora no meu telefone linkado com o youtube então toda hora que chega um comentário lá eu já toca no telefone também então isso tem sido aí um realmente incrível de você verificar esse tipo de situação sabe pessoal porque os vídeos lá continuam muito visitados entende as visualizações aumentam sempre isso é bacana pessoal vai comentando vai colocando dia após dia lá seus pensamentos as suas opiniões entende e isso é eu acho que isso é fantástico né então é isso aí mas hoje também bom hoje é sábado né e são sete vinte da manhã a gente tá indo agora lá pra pra moto forte né que a concessionária amarra aqui em coiabá e hoje é um dia muito cheio muito forte ali e muitas novidades aí acontecendo como vocês viram na última semana foi lançada n max e mt-03 e são duas motos que já os consórcios já estão abertos entende e se alguém tiver alguma dúvida como fazer pode escrever aqui nos comentários que eu vou informar como ou então pode pegar o próprio link aí da que tá da moto forte aqui embaixo no nos comentários e pode escrever também na página tá certo eu vou responder com prazer e mais vamos lá aí vocês devem estar perguntando marcelão que porra é essa cara que que tá vendo aí ó que que barulho esse aí você fala pois é pessoal é verdade a gente tentou segurar mas não foi possível então é isso aí pessoal é a gente nós estamos oficialmente nos despedindo aqui do xj tão tá partindo hoje hoje então a gente teve que colocar o escape original de volta entendeu e no mais a moto tá zero bala o cara comprou uma moto realmente com muita muita procedência não é falar porque a minha não mas cada um sabe aquilo que que tem né e eu realmente sei aquilo que sei como é que eu cuidei dessa moto nos dois anos que fiquei com ela então é isso daí ela tá partindo e o que que vem por aí aí que vem o mistério não sei dizer vai depender de alguns fatores vai depender daquilo que o dinheiro vai poder comprar lá obviamente entendeu então não sei eu vou deixar um ponto de interrogação para vocês que que vocês acham que vem por aí escreve no comentário aí r3 mt-07 outra xj mt-09 escreve pra mim o que que você acha que vem vou gostar de de saber a opinião de vocês vou gostar de saber o que que vocês acham beleza mas é isso aí e eu essa essa relação que você tem que essa motocicleta pessoal ela na minha opinião ela tem que ser assim desse jeito mesmo entendeu é claro que é um bem material entende mas é somente um bem material hora que a gente né morre vai embora tal gente não leva nada daqui o que a gente leva são as coisas boas que nós passamos entende todas as sensações todas as amizades que nós fizemos entende o próprio canal as conquistas tudo isso né você estar aqui comigo em todos os vídeos realmente foi uma uma conquista que ela me proporcionou também né então só para não perder o hábito então tudo isso são fatores que a gente a gente reconhece né mas a gente não confunde a história de um bem material com entende você se apegar assim nós fomos muito muito felizes enquanto estivemos com essa essa moto aqui mas efetivamente está na hora dela partir você tá hora é hora né tem jeito não pois é pessoal esses dias agora os próximos dias provavelmente eu vou andar com uma uma fazer 150 da aqui da moto forte só pra gente poder se locomover enquanto a próxima moto não chega vamos ver mas eu gostaria de saber que moto vocês gostariam de verificar que moto que vocês acham então que o marcelão da xj deve ter agora beleza beleza então é isso aí pessoal chegamos aqui na oficina da yamaha que dá da moto forte até que meu amigo Clebiano ali, dando um grau Já nas motos E já tem um mecânico trabalhando aqui E é isso aí Então Pessoal, pra quem Acompanhou Todos os vídeos aqui que nós fizemos Aqui na Pantera Negra, entendeu Um último take Dela aqui pra vocês Ela com escape original de novo Entende E é isso aí, vamos ver o que vem por aí agora Beleza Um grande abraço a todos vocês Até o próximo vídeo